Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toca o telefone será você O que estiver fazendo eu paro de fazer Se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imaginar nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível será Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando, onde, como eu vou ter Seu coração Mas será Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando, onde, como eu vou ter Seu coração